Vamos dançar no clima assim ó É o único DJ que puxa a carro pra dançar no rap Agora ferrando Aí Demarela Demarela só nas gravações E o sanguinho da Olisse Aí na roda tem mais moçadinho Estou naquele jeito longe Único DJ que puxa a cara pra dançar no rap E aí É o mesmo DJ que puxa a cara É o mesmo DJ que puxa a cara E aí E aí E aí E aí